Eu fui no fundo do poço, e o pior é que o fundo do poço andou pra mim, me viu. E eu acho que foi muito nessa época mesmo, né? Eu tive várias fases na minha vida, né, altos e baixos, acho que todo mundo tem, né? Aí a bebida foi prejudicial na minha vida, responsável até por várias fases dessas. Mas tive várias, tive umas três vezes na minha vida, assim, três épocas muito pesadas, né? Mas graças a Deus, bicho, foi embora tudo. E você parou sozinho, né? Parei sozinho com tudo, não fumo, não bebo, sabe? Então aí nunca mais tive problema nenhum de nada, cara, sabe? Enfrentei dois cânceres já, um na garganta e outro no fígado. Graças a Deus venci todos e todos dois. Doze dias de Covid também, na UTI também.